Ando depressa pra não me atrasar Já me cansei de me atrasar Quem sabe eu me perca pra me encontrar De novo e de novo outra vez Ando pecado e não vou me confessar Já me cansei de história inventar Quem sabe eu me salve ao me condenar De novo e de novo outra vez Ah, eu das histórias Busco ser o Redentor Mas sempre acabo em... De novo e de novo outra vez Ando instigado Não mais me preocupar Já me cansei de tanto cansar Sabe eu me encontre ao me dispensar De novo e de novo outra vez Ah, eu das histórias Busco ser o Redentor Mas sempre acabo em... Mas sempre acabo em... Mas sempre acabo em... De novo e de novo outra vez De novo e de novo outra vez Eu das histórias Eu das histórias Busco ser o Redentor Mas sempre acabo em... Mas sempre acabo em... Mas sempre acabo em... Eu das histórias Eu das histórias Busco ser o Redentor Busco ser o Redentor Mas sempre acabo em... Mas sempre acabo em... Mas sempre acabo em... Busco ser o Redentor Amém.